Num vídeo anterior, calculámos a probabilidade de obter coroa, cara, coroa ao lançar 3 vezes uma moeda ao ar. Fizemos esta lista com todas as sequências possíveis que se poderiam obter nesses 3 lançamentos e vimos também que cada lançamento não influenciava os seguintes nem era influenciado pelos anteriores. Vimos que estávamos perante acontecimentos independentes. Agora, vamos ver algo ainda mais interessante. Vamos continuar a pensar em situações em que lançamos uma moeda ao ar 3 vezes. Vamos considerar que estamos a utilizar uma moeda equilibrada, que temos uma moeda para a qual a probabilidade de sair cara é igual à probabilidade de sair coroa. Mas desta vez, pretendemos determinar a probabilidade de nos sair pelo menos uma cara. Então, a forma mais imediata para pensar nisto é contar as possibilidades que existem nesta lista onde estão todas as sequências que podem ocorrer. No outro vídeo, de que falei há pouco, vimos que se lançarmos uma moeda 3 vezes, existem 8 sequências possíveis. Ou seja, fazendo 3 lançamentos, temos 8 casos possíveis. A cada lançamento, ou sai cara, ou sai coroa. No primeiro lançamento, podem ocorrer 2 situações diferentes. No segundo lançamento, novamente, podem ocorrer 2 situações diferentes. E no terceiro lançamento, temos também 2 possibilidades, 2 situações que podem ocorrer. Então, temos 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Existem 8 possibilidades. Existem 8 casos possíveis quando lançamos uma moeda ao ar 3 vezes. E agora, os casos favoráveis. Quantas destas possibilidades têm pelo menos uma cara? Mais uma vez, vamos recorrer à nossa lista. Temos de contabilizar todas as sequências onde aparecer pelo menos uma cara. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 destas possibilidades têm pelo menos uma cara. E esta última não tem. Então, 7 das 8 têm pelo menos uma cara. Agora, poderão estar a pensar... Ok, percebi como isto funciona quando escrevemos uma lista com todas as possibilidades. Mas, e se não conseguíssemos fazer essa lista? Ou se ela fosse muito extensa? Isto seria muito mais complicado se quiséssemos a probabilidade de obter pelo menos uma cara em 20 lançamentos. Aí seria muito mais complicado, ou iria demorar muito mais tempo, fazer uma lista de possibilidades se estivéssemos a considerar 20 lançamentos. Existe alguma outra forma de pensarmos nisto? Bem, não poderíamos simplesmente multiplicar as probabilidades de lançamentos individuais como fizemos aqui, porque se tivermos cara no primeiro lançamento, depois já não precisam de obter mais caras. Mas, se ela voltar a ocorrer, essa também será uma situação válida para a probabilidade que queremos calcular. Então, isto começa a aparecer um pouco mais complicado. Mas existe uma forma fácil de pensar sobre isto, onde vamos encontrar uma maneira de voltar a recorrer a estes produtos de probabilidades de lançamentos individuais. É frequente, em vários problemas mais complicados, ou que aparentam ser mais complicados, existir uma outra perspectiva, uma outra forma de pensar o problema, e que de um momento para o outro o torna muito mais simples. Uma forma de pensar nisto é perceberem que obter pelo menos uma cara em 3 lançamentos é a mesma coisa que não obter sempre coroa em 3 lançamentos. Reparem, se sair sempre coroa, temos 0 vezes cara, não temos cara. Se não temos sempre coroa, então é porque, pelo menos uma vez, saiu cara, que é o que queremos. Portanto, a probabilidade destes dois acontecimentos é igual. A probabilidade de obter pelo menos uma cara em 3 lançamentos é a mesma que a probabilidade de não obter sempre coroa em 3 lançamentos. Então, qual é a probabilidade de não obter sempre coroa? Vamos pensar nisto desta forma. Se considerarmos os acontecimentos não obter sempre coroa, não obter sempre coroa, e obter sempre coroa, obter sempre coroa, temos aqui todas as possibilidades que podem ocorrer. Isto é exaustivo. Além disso, estes acontecimentos são mutuamente exclusivos, isto é, não podem ocorrer em simultâneo. Ora, se são mutuamente exclusivos, e juntos incluem tudo o que pode acontecer ao lançar a moeda ao ar, isto é, ou não obtemos sempre coroa, ou obtemos sempre coroa, então, se adicionarmos a probabilidade de acontecer uma coisa à probabilidade de acontecer a outra, isto será necessariamente 1. Uma vez que estes acontecimentos são mutuamente exclusivos, e estão aqui todos os acontecimentos possíveis, a soma destas probabilidades é 1, ou 100%, se falarmos em percentagem. Então, olhando para esta igualdade, outra forma de pensar sobre isto é dizer que a probabilidade de não obter sempre coroa é igual a 1 menos a probabilidade de obter sempre coroa. Vamos usar isso aqui. Então, isto será 1 menos a probabilidade de obter sempre coroa nos três lançamentos. A probabilidade de obter sempre coroa, uma vez que fazemos três lançamentos, é a probabilidade de sair coroa, coroa e coroa, porque qualquer uma das outras situações terá pelo menos uma cara, como podem ver na lista de sequências possíveis. Todas as outras possibilidades têm pelo menos uma cara, e esta, aqui em baixo, é a única possibilidade que sobra onde não aparece cara. Fica então 1 menos a probabilidade de obter coroa, coroa, coroa. A probabilidade de obter coroa, 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 calcula-se de forma simples. Vamos ter uma probabilidade de 1 meio de obter coroa no primeiro lançamento, e depois uma probabilidade de 1 meio de obter outra coroa no segundo lançamento, e depois, novamente, uma probabilidade de 1 meio de obter outra coroa no terceiro lançamento. Então, temos 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isto será igual a 1 oitavo, portanto, fica 1 menos 1 oitavo. 1 é 8 oitavos, menos 1 oitavo é igual a 7 oitavos. O que fizemos neste caso pode ser aplicado a um problema semelhante, mas com um número maior de lançamentos. Suponham que fazemos 10 lançamentos. Queremos calcular a probabilidade de obter pelo menos uma cara. Obter pelo menos uma cara em 10 lançamentos. Em 10 lançamentos. E vamos utilizar a mesma estratégia. Isto será igual à probabilidade de não obter sempre coroa em 10 lançamentos. Não obter sempre coroa em 10 lançamentos. A probabilidade de obter pelo menos uma cara em 10 lançamentos é igual à probabilidade de não obter sempre coroa em 10 lançamentos. E isto será 1 menos a probabilidade de obter sempre coroa em 10 lançamentos. Obter sempre coroa em 10 lançamentos. Então é 1 menos a probabilidade de saírem 10 coroas seguidas. Isto será igual a 1 menos esta parte aqui. Esta parte aqui. Isto é igual a 1 menos a probabilidade de sair coroa no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de sair coroa no segundo lançamento, vezes, e por aí fora, até ao décimo lançamento. E cada uma dessas probabilidades é 1 meio. Vamos então ter 1 meio, vezes 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 1 meio, e vezes 1 meio. Então ficamos com 1 menos. Isto será igual a 1, porque temos apenas o 1 a multiplicar por ele próprio 10 vezes. No numerador vamos ter 1, e depois no denominador temos 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 2 é 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1 sobre 1024. 1 é 1024 sobre 1024, 1024 sobre 1024, menos 1 sobre 1024, menos 1 sobre 1024. E isto é igual a 1023 sobre 1024, 1023 sobre 1024. Então, se lançarmos uma moeda 10 vezes seguidas, uma moeda equilibrada, a probabilidade de obter pelo menos uma cara naqueles 10 lançamentos é bastante elevada. É 1023 sobre 1024. E podemos utilizar a calculadora para escrever isto em percentagem? Vamos fazê-lo só para terem uma noção de quão elevada é esta percentagem. Então, temos 1023 a dividir por 1024, que nos dá 0,999. Temos aproximadamente 99,9% de probabilidade de obter pelo menos uma cara ao fazer 10 lançamentos. Isto é, aproximadamente 99,9%. Esta forma de reescrever a probabilidade por outra perspectiva é uma ferramenta muito útil. Nesta situação, teríamos levado imenso tempo a escrever todas as sequências possíveis. Não era impossível, mas teria dado um trabalhão horroroso. Reparem que para estes 10 lançamentos da moeda, temos 1024 casos possíveis. Teríamos 1024 sequências diferentes que poderiam ocorrer. Mas quando pensamos sobre isto de uma forma ligeiramente diferente, quando percebemos que a probabilidade de obter pelo menos uma cara é igual à probabilidade de não obter sempre coroas, e que isso é o mesmo que 1 menos a probabilidade de obter sempre coroas, isto passa a ser uma coisa muito simples de calcular.